A polícia civil do Maranhão está transferindo para o presídio de segurança máxima aqui da cidade de Timão Dois homens, dois jovens, eles estão indo para o Jorge Vieira, olha só, esse, tunuzileira Me dizia ali, Tony, eu tiver uma chance, eu vou sair dessa vida ruim Vou sair dessa vida, que eu tenho que vir para mim criar lá na rua Você tem filhos? Você tem quantos anos de idade hoje? Tenho 18 18 anos Você fez o que? Assaltou? Não, só fui pegar arma de fogo Estava com arma de fogo? Mas não era minha não, Black Não tenho nada para falar não Não, o que você fez? Não fez nada? Não tenho nada para falar Não, o que foi que você fez? Está preso por quê? Só isso Na igreja lá, eu ia andar por milagre, irmão Qual o motivo? Não tenho nada para falar não, moço Ele não tem nada para falar, mas está preso como um assaltante aqui na cidade de Timão, no estado do Maranhão São dois jovens que agora estão sendo transferidos para o Jorge Vieira, presídio de segurança máxima Aqui da cidade de Timão, no estado do Maranhão Só em ficar aqui, ó É ruim Imaginem os senhores Ir até o Jorge Vieira e ficar preso Eles estão indo, ó Inclusive, sinal aí de paz e amor Ei, Tony Black, eu vou mudar, Tony Black Eu vou sair daqui, eu vou ir para a igreja, meu pai Fecha o porta-malas que eu vou com eles Fecha Fecha Ele vai com nós, eu vou estar vendo Tony Black A prisão, a saída desses homens aqui na cidade de Timão, no estado do Maranhão, na lei de... Olha aí E 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 aí Obrigado.